Olá, boa noite. Voltamos com as informações do governo federal. Hoje, a participar da inauguração de uma fábrica de bebidas em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou que o Brasil está em busca de uma vacina contra o vírus Zika. Segundo ela, parcerias internacionais já estão sendo feitas. Nós estabelecemos uma parceria com o governo americano. Eu falei com o presidente Obama para a gente ter uma parceria no sentido de desenvolver o mais rápido possível essa vacina. Estamos em tratativas, mas não podemos contar com isso agora. Então, até lá, o que temos de fazer? Temos de eliminar os criadores do vírus Zika. Como é que elimina os criadores? É água parada. E é isso que nós vamos fazer a campanha nacional. A presidenta Dilma Rousseff recebeu, agora à tarde, no Palácio do Planalto, o ativista indiano e ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Kailash Satyarthi, defensor dos direitos da criança. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, também participou do encontro. E o repórter Paulo La Sálvia está ao vivo lá no Palácio e tem as informações sobre o encontro. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Daniela, e a todos que nos assistem na TV NBR. O encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e o ativista indiano dos direitos das crianças, Kailash Satyarthi, serviu para este ativista falar sobre o sucesso de programas sociais brasileiros no combate ao trabalho infantil, como, por exemplo, o Bolsa Família. Kailash Satyarthi, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2014 pelo trabalho que ele desenvolveu no combate ao trabalho infantil na Índia e ao redor do mundo, disse que o programa Bolsa Família teve um resultado notável nos últimos 12 anos, principalmente na questão da saúde, alfabetização e educação das crianças brasileiras. Kailash Satyarthi também sugeriu à presidenta Dilma Rousseff que o Brasil cedir uma conferência internacional sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU voltados para os direitos das crianças. Kailash Satyarthi também apresentou números à imprensa que acompanhou a coletiva aqui no Palácio do Planalto, enquanto em 2000 existiam no mundo 230 milhões de trabalhadores infantis, em 2015, nesses 15 anos, esse número caiu para 168 milhões de trabalhadores infantis no mundo. Isso se deveu, segundo Kailash, por três fatores, a partir das abordagens inovadoras, como, por exemplo, do governo brasileiro com o Bolsa Família, além do papel da mídia e da conscientização dos empresários sobre esse problema que é o trabalho infantil. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Paulo, pelas suas informações ao vivo. E começam hoje no Rio de Janeiro as transmissões em sinal aberto digital das programações das TVs do Poder Executivo. Os canais NBR, TV Escola e Canal Saúde irão ao ar no formato de multiprogramação no canal número 2 da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, já em funcionamento na capital fluminense. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, destacou a importância desses canais para levar informação de qualidade aos brasileiros. Nós estamos garantindo, na TV aberta, uma produção de conteúdo, de conteúdo e de relevância, de qualidade, porque nós estaremos falando dos projetos na área da educação, dos desafios na área da educação e o mesmo na área da saúde. Eu penso que hoje, mais esse ato que nós estamos realizando, de ampliação dessa capacidade, quando a comunicação pública efetivamente se torna um instrumento de construção da cidadania. Receita Federal libera, na semana que vem, lote residual do Imposto de Renda à Pessoa Física. Os contribuintes vão poder consultar, a partir do dia 11 de fevereiro, o lote de restituição residual do Imposto de Renda à Pessoa Física. Ao todo, 150 milhões de reais vão ser creditados nas contas de mais de 63 mil contribuintes, referentes a declarações de 2008 a 2015. Os valores vão ser creditados no dia 15 de fevereiro. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte pode ligar para o Receita Fone, no número 146, acessar o aplicativo da Receita para tablets e smartphones, ou ainda o site do órgão na internet. De Brasília, João Pedro Neto. Estas e outras informações do Poder Executivo, você acompanha logo mais às 7h30 da noite no NBR Notícias. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.